Fala, Tanaka! E os grandes players estão colocando as cartas na mesa. Eu nem estou falando da prefeitura de São Paulo, estou falando dos caras que regem o mercado financeiro. Lá nos Estados Unidos, a BlackRock está fazendo um movimento bastante tenso. E aqui no Brasil, o StuBagger, o lendário gestor do Fundo Verde, também está fazendo um movimento igual. Será que é a hora de a gente vender todas as ações também e ficar perene na poupança, Tanaka? É, Tanaka! No mercado financeiro tem os sardinhas, nós, meros mortais, e tem as baleias, normalmente grandes gestores ou empresas, como no caso da BlackRock. E eles são os caras que, de fato, movimentam o mercado, fazem preço, nós, meros mortais, somos só japonesinhos tentando fazer uma cosquinha em qualquer tipo de ação. E esses caras já estão fazendo movimentos, Tanaka. E aqui no Brasil, o StuBagger, que é um dos maiores gestores desse Brasilzão velho, já se posicionou. Ele zerou o book de ações aqui no Brasil e tem feito alguns outros movimentos que eu vou contar para vocês ao longo do vídeo. Mas é importante a gente saber já essa primeira cartada dele, que é arrancar as ações do seu portfólio. E para você ter uma ideia de quão difícil está sendo para os gestores atacarem, browsearem as ações, Há um tempo atrás, o Verde ainda teve que fazer uma reformulação no seu plantel. Saíram algumas pessoas chaves do fundo, inclusive o cara que tomava conta do book de ações, e aí o StuBagger passou a tomar conta novamente desse book. Para quem não sabe também, as gestoras são basicamente times de futebol, cada um é especialista em uma coisa. Na Asset do japonês, por exemplo, que é a A.K.A. Asset, lá tem um cara muito bom de juros, um cara muito bom internacional, outro cara muito bom de macro, outro cara muito bom de ações Brasil. Tem o Stefan Vraus, que é o maior economista do Brasil lá dentro. Então, eles fazem ali todo dia, às sete, às oito horas da manhã, um debate que é incrível de assistir, porque é totalmente profundo, não é japonesinho não, a debate dos caras vão muito além do alcance. Então, está muito difícil jogar esse jogo, e por isso que o StuBagger fez essa reformulação ali do seu plantel em casa e assumiu esse book de ações, que também, infelizmente, não está indo muito bem não, mas depois a gente vê isso mais para frente. E aí aconteceu até uma janela muito boa para o verde, porque como gestor de ação, você tem que pensar que ele tem que dar resultado para os seus cotistas, e a gente sempre costuma dizer no mercado financeiro que a profissão de gestor é quase igual ao goleiro, você pode defender todas as bolas, Tanakas, deixa passar uma, se é o pior do universo, e o pessoal saca a mesa. Depois a gente vai ver uma situação também como estão os fundos multimercados. Mas de cara, ele já nos ensina uma boa ação, que ele aproveitou essa pernada que muitos Tanakas aqui, inclusive, ficaram muito animados, achando que vou ver se vai chegar a 200 mil pontos logo depois de amanhã. Acontece que ele vai lá e vendeu. Então, ele aplicou na prática o que a gente sempre ouve por aqui, que é a frase famosa, atribuída ao Warren Buffett, o maior investidor do mundo, mas que não é dele, que é cumprem aos sonhos de canhões e vendam aos sonhos de violino. Então, quando o violino deu uma flauseada, ele foi lá e vendeu as suas ações, aproveitou esse momento. Então, aqui fica uma lição, de você colocar em prática também esse seu feeling, esse seu sentimento, esses seus estudos, e também essa velha frase mais clichê do mundo, mas, nesse caso, coube como uma luva, que é, de fato, vender muito bem as ações no momento que ele está sentindo que o bagulho está tenso. E aqui, o que é interessante de verificar nesse trecho também é que ele reduziu a exposição para o menor nível desde 2016, Tanaka. Então, de fato, ele está bastante pessimista com a Bolsa de Valores brasileira. E as ações que ele desfez, que ele estava apostando, que era o cenário base do começo do ano, inclusive, que era de um Brasil vrauzeante, o Brasil que ia decolar de novo, na verdade, mas não aconteceu nada disso. E aí, ele se desfez desses papéis de setores domésticos cíclicos, que costumam ser muito mais sensíveis à taxa de juros, porque, normalmente, são empresas que têm dívida aqui no Brasil e, se sobe a taxa de juros, a sua dívida também aumenta. E aí, a cotação na Bolsa, obviamente, dá uma derretida safada. E aí, também, ele começou a montar algumas proteções de rede. Então, aqui também vai outro ensinamento, que, muitas vezes, é importante você se defender também, porque tirar ali, vender as ações, sucesso, a par defesa, mas você ganhar também com uma defesa é muito legal. Aqui entra um putz, por exemplo, que você pode comprar algumas putz e esperar derreter e ter aquela valorização maluca. Essa é uma estratégia mais ou menos do que os caras do filme The Big The Short eles fizeram. Eles foram apostando ali gastando um buta de dinheirão, quase quebrando, mas quando explodiu, você ganha muito dinheiro. Mas essa estratégia tem que ser utilizada com muito, mas muito risco que ela pode quebrar também. E aí, novamente, ele reforma isso aqui em termos líquidos, mano, tá zeradaço em Bolsa. Me conta aqui, já está na cão, você está comprado bastante em Bolsa também ou você está com bastante dinheiro em Caixa? E foi exatamente por alguns motivos, principalmente relacionado ao governo, que ele foi lá e vendeu as suas ações. Então, ele abre aspas, fala que agora chegou a essa era da política pública feita fora do orçamento, fecha aspas, e também que está tendo alguns subterfúgios e criatividade para a continuidade de gastos inesperados. E aqui também está um outro ponto bastante tenso na visão dele, abre aspas, atualmente há uma criação de um sem número de fundos e outras tecnologias para as fiscais que pareciam ter ficado num passado nem tão remoto assim. Então, como todo mundo diz no Brasil, até o passado é incerto, mas estão voltando alguns instrumentos, inclusive devolvendo muito dinheiro para o pessoal do Petrolão, que é muito dinheiro que estão devolvendo para os caras de coisas que já tinham passado e estão retornando e estão utilizando essa criatividade a lá morais do inquérito do Lava Toga, do Lava Toga, isso é um bagulho que é nome feio do Caraca, mas está tenso, o bagulho está tenso de fato aqui, ele não está muito confiante no governo não. E tem essa última parte aqui que foi basicamente o assassinato do Arqueduc Francisco Ferdinando lá na Bósnia, Erzegovina, que é o incentivo do Vale Gás. E aqui o que ele fala é que não é pelo financeiro desse Vale Gás, é que passou o cabeçote. E aí quando passa o cabeçote está ligado que o corpinho só escorrega para dentro. Então hoje a gente vai ter essa política mais preocupante, especialmente por dar largada no populismo eleitoral com vistas à eleição presidencial de 2026. Então ele está acreditando que daqui para frente vão ter outras medidas mais, já que passou o meninão ali. Agora ele está tenso com esses possíveis novos movimentos que o governo possa fazer para gastar mais dinheiro ainda e por isso ele fez essa zerada no book de Bolsa que ele tinha de ações brasileiras. E aí todo mundo deve estar pensando agora, mas estou ligado que todo mundo da Faria Lima está fazendo L, como diria o Emílio Surito, fazendo L embaixo da mesa, boleta. E aí de fato é que ele tinha feito o L, Tanaka. Ele inclusive falou em várias entrevistas que tem se penitenciado por ter acreditado que o PT teria seriedade fiscal. Então ele foi enganado, seduzido pelo Haddad e obviamente que talvez com memórias lá do Lula 1 ainda ele tenha acreditado nesse mesmo movimento e do Lula 2 também que foi um período que ele ganhou muito, mas muito dinheiro, Tanaka, com IPCA a mais, que ele é bonzão do IPCA. E aí obviamente que tem todo esse movimento de desacreditar no governo porque é uma coisa de você ter esperança ou acreditar essa ilusão que todo mundo pode ser iludido, não é verdade? Depois de desiludido em vários eventos ele mostra essa frustração porque lá atrás como o Paulo Guedes dizia o Brasil, mano, ia ganhar por W.O. Era só não fazer nada, era só continuar perene ali que o bagulho ia ser muito bom para nós, mas que não foi. Ele sempre tem falado isso, 2004, é um ano extremamente frustrante e decepcionante depois que ele fez o L embaixo da mesa e obviamente as coisas não foram como ele imaginava que seria e aí a gente tem alguns frutos desse movimento aqui. Os multimercados, por exemplo, que é uma indústria mega powerforte na Faria Lima, para o Tanaka, pessoa física, ele sempre se acha melhor do que o gestor, principalmente agora que com a taxa de juros muito alta esse tal asset allocation, essa preocupação de vou colocar um pouquinho em ações, um pouquinho em renda variável, meter um redzinho safado, meter um pouquinho em pós-fixado, pré-fixado, inflação, acaba caindo por terra porque em qualquer coisa que você investir num pré-fixado safado, por exemplo, você vai ganhar de qualquer classe de ativo. Muita gente tem dito e eu já fiz vídeo, inclusive, mostrando aqui também do tal IPCA mais 6 que ganha de tudo, de todos e é verdade, Tanaka. Então, tem que olhar para esse movimento e os multimercados que tinham esse valor quando a taxa de juros está baixa ou em tendência de baixa de trazer mais valor para acionista, acaba caindo por terra e os fundos multimercados estão sofrendo, Tanaka, mas estão sofrendo muito. Inclusive, em agosto agora teve uma sangria de 145 bi no ano, então acabou fechando mais de resgate forte, aconteceu nos fundos. Eu trouxe também uma tabelinha bem sem vergonha para você ter uma ideia, mas olha os multimercados como estão sofrendo. se você olhar nos últimos 12 meses o que saiu do multimercado basicamente foi para a renda fixa e aqui no ano também renda fixa está vrauzeante demais justamente por conta desse movimento. O pessoal deixa o dinheiro parado na conta da Nubank, por exemplo, provavelmente já ganhou de quase todos os fundos de ações da Bolsa de Valores porque é muito mais fácil, é muito difícil ganhar do nosso CD. A taxa de juros é muito cruel para as ações e não só para o mercado que nós negociamos, para as empresas também. Tanto é que a gente nem vê tantos IPOs assim mais justamente porque com a taxa de juros muito alta na conta de um valuation qualquer tem uma taxa de juros livre de risco normalmente a taxa Selic e aí ninguém acaba lançando IPO porque não ia conseguir ganhar muito dinheiro para poder crescer a empresa ou botar dinheiro no bolso qualquer que seja esses movimentos. E aí muito Tanaka deve estar se perguntando como é que está o fundo verde agora então, né Tanaka? Ele tem basicamente esse fundo verde aqui o AM esse fundo multimercado que é o principal e ele se você colocar nessa janela que eu coloquei ótimo lá no nosso comparador de fundo então se quiser comparar qualquer tipo de fundo tem aqui o comparador da Eu Quero Investir e aqui você consegue comparar fundos com o CDI com o Ibovespa enfim aqui está o CDI bonitinho então se você colocar o ótimo é a data da criação do último fundo então aqui só não está muito melhor esse movimento aqui porque eu coloquei ótimo que é a criação do verde AM Long Buys que é o verde ações então se você olhar aqui ele está menos 24 aqui está mais 42 enquanto o CDI foi mais 26 então ele ganhou bastante o CDI e se você colocar bem lá de trás você vai ver que ele também foi muito bem agora o book de ações mesmo olha que está na cão está derretendo quando tem Long Buys também ele tem um pouquinho mais de flexibilidade em relação ao fundo Long Only que aí só o cara comprando as ações aqui ele pode operar vendido pode operar juros pode operar moeda é quase um fundo multimercado também e as outras consequências além do rombo financeiro que os fundos multimercados estão tendo também tem o número de cotista vocês veem que aqui está desabando também o número de cotistas aqui do verde principal e aí lá nos Estados Unidos a BlackRock está fazendo o mesmo movimento tirando o pé do acelerador e aí obviamente que aqui eles estão falando sobre essa nova fase marcada pelo ciclo corte de juros pelo Fed e também pela eleição americana parando para pensar aqui se você olhar o corte da taxa de juros é um negócio benéfico para o mercado de forma geral tomara que não seja aquele pouso hard land como todo mundo tem falado nos últimos tempos de uma possível recessão que acredito eu que não vai ter mas a gente nunca sabe também então a gente tem aqui que essa parte é boa então acredito mais que eles estão mais com medo dessa segunda parte aqui da eleição americana e aí esse é o mesmo movimento com a BlackRock que o Stubaker fez porque eles estão falando aqui que embora o cenário ainda seja de alta nos mercados a BlackRock diminuiu o postamento em ações nos Estados Unidos e em ações orientadas para o crescimento em favor de papéis de valor e da renda fixa então o que eles fizeram foi trazer ali sair de algumas ações de tecnologia por exemplo e voltar para a economia real dos Estados Unidos ações de valor velho investe do velho Buffett por exemplo e também alocar em papéis de renda fixa e aqui ele fez o mesmo movimento que o Stubaker fez aproveitou uma alta vendeu e realocou o que muitas pessoas que muitos gestores fazem em momentos como esse Tanaka e aí o que eles estão falando também que eles fazem essa reformulação momento crítico para os ativos de risco então esse índice de referência das ações foram abalados nas últimas semanas em meio a uma temporada de balanço em que os investidores questionam a alta impulsionada pela inteligência artificial que foi muito marcada e esperada pelo balanço da NVIDIA que não foi tão bom quanto o mercado gostaria e não proporcionou aquela explosão que nos últimos resultados tinha acontecido então a preocupação aqui é que essa possível bolha das ações de inteligência artificial estejam próximas a estourar então ele faz essa troca de ações de tecnologia para ações de crescimento velho velho invest o Tanaka está vendo que os caras estão tirando o pé do bagulho não quer dizer que a bolsa vai cair amanhã ou depois ou daqui a um ano não quer dizer nada só estou te mostrando essas movimentações que os grandes gestores têm feito e os caras manjam de mercado vocês estão ligados obviamente como falei com a taxa de juros alta é bem provável que sua carteira em renda fixa no conto esteja melhor do que um fundo do Stuberger por exemplo agora nesse momento mas não dá para tirar o mérito de Stuberger e da BlackRock porque os caras são mega power boysões nessa vida então é um momento para você olhar para dentro da sua carteira também muita gente às vezes fala quando eu trago isso eu falo mas Japão você está querendo o que? vender pano? nós não faz diferença nenhuma para bom o Stanaka nós aqui eu estou querendo que você só olhe dê uma estudada na sua carteira dê uma olhada nas suas ações se dá para fazer uma troca safada e aí você fala não mas eu nunca vendo eu sou buy hold forever é só segurar as suas ações você está ligado que acaba não fazendo como eu falei para vocês diferença no mercado financeiro você tem que seguir o seu coração e principalmente o conforto do seu coração porque muitas vezes é o coração que acaba mandando na carteira eu tenho clientes que são mega power arrojados que aceleram em momentos como esse tem uns caras que tiram o pé tem gente só tem renda fixa tem algumas pessoas que tem uma parte metade dos Estados Unidos metade aqui e está tudo bem cada um usa a sua estratégia conforme o seu coraçãozinho mandar tá bom então é só legal você saber o que os grandes players estão fazendo e olhar sempre no ombro de titãs porque não custa nada e aí vocês podem ver em palestras todo mundo mostrar aquele gráfico das crises e falar assim ó todo mundo está falando que compra é para você vender todo mundo está falando que agora é para vender aí eu vou comprar é sempre a mesma ladainha é só você como eu falo sempre aqui olhar para a sua carteira fazer os seus movimentos porque em determinadas janelas desse mundo você vai estar certo e o importante no mercado financeiro e na vida é você errar mais do que você acertar mais do que você erra e assim fazer no longo prazo também aproveita também com esse movimento de alta na selic que é bem provável que aconteça na próxima semana para montar algumas posições de renda fixa para carrego mais longo principalmente tesouros diretos relacionados à inflação e os prefixados para que você consiga se Deus quiser um dia talvez amém vender com a tal da marcação a mercado e títulos de crédito privado que também dá para você fazer o mesmo movimento são títulos normalmente mais arriscados então é bastante importante você entender onde você está investindo sempre porque é isso que é pôr na esqueta que todo mundo aqui saiba onde está colocando o seu dinheiro porque no final do dia é o seu dinheiro que está lá botando para jogo e não pensa que são só esses gigantes que estão fazendo esse movimento não nesse vídeo eu mostrei onde o Warren Buffett está investindo o seu dinheirinho agora que ele está vendendo feito uma vaca doida e também os caras que previram a crise de 2008 eles também estão investindo num trem que é um ETF e você precisa saber também porque eles já meteram as cartas na mesa que ele está e aí